O governo quer fazer a reoneração da folha de pagamento e isso impacta bastante o setor de telecom e também nas tiques. É justo esse movimento? Qual é a opinião da senhora com relação a esse processo de reoneração da folha? Acho que até pela gravidade no momento econômico que a gente vive, ter uma análise de custo-benefício das medidas é fundamental. Então, se o governo tem a intenção de aumentar a arrecadação, aumentando a folha, vale a pena a gente ver uma análise de custo-benefício do quanto o setor encolhe, ao encolher o quanto você vai deprimir toda a economia pelos efeitos encadeados que você gera, notadamente num setor que é altamente intensivo e mão de obra. Então, se você tem recursos num setor que é altamente intensivo e mão de obra, ele vai converter muitos recursos em salário, convertendo recursos em salários, isso vira consumo e isso gera um efeito muito positivo na economia. Você tem que fazer essa análise de custo-benefício. O efeito imediato que a Receita Federal enxerga de aumento na arrecadação, será que ele realmente virá? Ou será que ele vai ficar extremamente deprimido pelo efeito negativo que você gera de deprimir a economia? As simulações que a gente fez na LCA mostram que o efeito líquido é negativo, ou seja, reonerar a folha vai fazer com que o efeito líquido esperado de arrecadação não aconteça. Você vai deprimir muito um setor que demonstrou que a desoneração não causou perda de arrecadação. A desoneração foi mais que compensada pelo crescimento do setor. O crescimento foi um dos únicos que conseguiu apontar para um crescimento positivo nesse cenário, empregando pessoas num cenário extremamente sensível da economia, que fez com que o efeito líquido do que ele arrecadou, mesmo ele tendo esse benefício, ficasse positivo do ponto de vista fiscal. Então, o que é crucial é que você tenha essa análise de custo-benefício, porque a economia, numa situação como essa, a gente não tem chance para erro. Então, se você, mesmo bem-intencionado, porque ninguém ignora o lado fiscal tão severo como a gente está, ninguém ignora a urgência de você conseguir, de alguma maneira, ter superávit. Mas ter uma análise muito criteriosa, para que você não erre o alvo, para que você consiga ter essa análise de custo-benefício, é crucial. É isso que a gente espera dos formuladores de política pública, que eles consigam ter essa análise de custo-benefício para ver se, de fato, o efeito positivo que ele enxerga, que é essa contribuição para o superávit, se isso vai imperar em relação ao que você vai gerar de efeito negativo de deprimir ainda mais a economia.